Você que está acima do peso, quer reduzir medidas? Então eu quero que você venha conhecer o ReduVim. ReduVim é um suplemento alimentar altamente funcional, à base de vinho e o que é mais importante, não tem álcool e é zero açúcar. O ReduVim auxilia na redução de peso e de medidas. Então você vai conferir agora a Maria Lúcia. Ela conseguiu emagrecer de uma forma muito saudável. Confere aí. Eu eliminei 9 kg tomando ReduVim. Estou com a minha pele muito mais bonita. O meu cabelo, estou com a autoestima lá em cima. Estou com a minha roupa mais soltinha, muito mais bonita. Eu comprei para o meu filho o ReduVim e ele está muito feliz, porque é rapaz, gosta de estar bonita. Saradão. Esbanjando saúde, que é importante tomar um produto natural, que não faz mal para ninguém. Eu recomendo para todos. É isso aí. Você também quer ter a sua autoestima lá em cima, emagrecer sem o efeito sanfona? Então você tem que conhecer o ReduVim. Você vai emagrecer naturalmente, vai ter os cabelos bonitos, pele saudável. Como eu disse, autoestima lá em cima. Portanto, ligue agora, 0800-887-1566. Está acima do peso, quer reduzir medidas? Então conheça a ReduVim. A sua vida vai se transformar.